Era pra ter dado um tempo e eu ia entrar aqui e ficar jogando, eles dormirem. É, parece que vocês são advogados, pô. Pô, você não tá filmando aí e gravando não. Essa câmera não tem atenção, né? Vamos lá, roça! Tem que fazer pra ir dar empate. Eu falei, deixa eu botar aqui. Tem empate aí, nós ganhamos com esse homem. Tem que pegar agora e dar no Raul, no grupo. Assim como ele vem que vai rebentar, tem que pegar e todo mundo dá, cara. O que que eu falo? Vamos começar agora, eles já estão lá vendo. Eu acho que é melhor que o Silmo ganhando, né? Não, se ganhar, acabou. Se alguém ganhar, acabou pra nós. Como? Que daí vai ter dois por quatro pontos, nós temos zero. Não, cara, o Silmo perdeu. O Silmo perdeu, nós temos um ponto. O Silmo não perdeu, mas o Silmo não tem que fazer um saldo. Galera, o Raul acabou com o time. O Raul acabou com o time. O Silmo não perdeu com o... É, empateou, zero a zero? Mandar, ainda foi... É, corra! Corra! Não vai ter empate não, não. Começa a calcular aí, não. Vai ter empate, sim. Vai ter empate, sim. Vai ter empate. Morre, porra, morre pra gente, porra! Ei, presta atenção, time! Vou lá, Choca. Só a atenção, vai Choca. Vamos sair, não sair. Não foi um... Foi um... Não foi um... Não foi um... Não foi um... Foi um muito boa, né, cara? Eu também servi. Foi um... É, porra! Não foi muito bui, pra esforçar. Vai, vai! Não vai faltar! Para! Não para mesmo, quer dizer, não para! Aperta, aperta! Isso! Mais um dia! Mais um dia! Boa! Boa! Choco, não está marcando ninguém, Choco! Para frente, Choco! Boa, Choco! Presta atenção, Choco! Fica nesse aqui já! Sai, sai! Isso, Choco! Bateu! Vamos guardar! Vai de novo! Vamos jogar para vocês a outra partida do mercado. Vai para frente, Choco! Vai acompanhando, Choco! Até o meio do campo! Se vocês ganharem é 4 e o outro time que já tem 4 Se vocês ganham de cima, fazem 4 também Tem 4, é verdade? Capricha agora, hein? Ele tá me puxando Fecha dia, fecha dia Vamos lá, vamos lá Vamos lá Com o brindinho é grosso pra caramba O negócio do brindinho quase é despeço Vai pra fora Eu também Vamos lá Sai, sai, sai Sai da nova, começa O que é o 10 aqui? Começa, começa Começa É 2 todos, presta atenção Sai Sai Oh, cabeça Vamos pro cabeça, sai Vai catetar o seu Vai catetar o seu Olha a cabeça, não é? Olha ali Porra galera Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos atrás Vamos atrás É 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 Não vou fazer outro chá Ele tá bem aberto Quem sabe tá marcando jogo? Ô Choco, fica mais pra dentro Fecha mais Choco Isso Choco, fecha mais Choco vem Choco Fecha no meio Choco Opa Vem no Colcino Opa Opa Vem no Colcino Monta bola no chão No intervalo tu pega No intervalo tu pega Calma Calma, calma, calma Tem que fazer a hora Presta atenção Choco 3 a 0 Continua, parece que você está no jogo Choco Perdeu 3 a 0 Que bicho Leva para casa da próxima vez A bola se der de presente Paralho 3 Eu sou o 3 Nem jogando É só a gente não ratear Rate o olho pra caralho O que é na sobra? O que é na sobra? Passa o faria Passa o faria Tem que passar o pezinho por trás Não, mas dois toques Não, dois toques eu sei mais Ele bateu Cabeça 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 Valeu Cabeça Cabeça Bota muito? Você vai jogar sem trabalho? Dá 4 Vou jogar sem trabalho Solta 7 Desce Deixa um lugar de trabalho Deixa eu me dar aqui Vou dar aqui Por que desligar aqui Vai, vai, vai Ó O que? Quer descansar? Então, bora, né Fala 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 Não sobe muito choco, não sobe muito choco. Não sobe muito choco, não sobe muito choco. Não sobe muito choco, não sobe muito choco, não sobe muito choco. Foda! Vai, você me toca, dois recalham a menos. Aí, choque. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tá bom, eu vou encargar esse treino agora. É, oi, vai, é oi. . Não, é oi, é. É, oi, é, oi. Vai, 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 vai. É, oi, vai. Vem ser teu, choco. Vem ser teu. Vem ser teu. Vem! 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 Faça! Faça! Faça aqui, ó! Faça! Vai esse pobreza! No meio! Calma! Ei, Gustavo, corre esse aqui, ó! Isso! É tu, choco! Gustavo! Puxa mais dentro, choco! Opa! Amarelinho! 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 Aê! Tá! A17 também, tá reclamando demais! Mete na caixa dessa bola aí, Gustavo! Caralho! Faltam só dois jogos, né? Como é que alguém disse isso? Capricho! Valeu! Um toquezinho tem que ser mais curtinho, pessoal! Faltam um... Jogão, hein! Força aí! O Dedef é frente! O Dedef é trás! Cada time jogou duas vezes, não sabia? Boa, Choco! Boa, Choco! Ele vai passar aqui, ó! Luba! 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 Certinho, Choco! Pensei que tinha seis times! Valeu, Pardão! Chega, papai! E aí, são quantos times? Faltam? Não sei! Porque... Bituba jogou duas vezes? Vou jogar até os cem! Vai! 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 Vai Vamos prestar atenção! É amanhã! É domingo! É domingo! Falta três! Ele já vim pra cá! Oh! Oh! Ai! Segundo, eu tô filmando. Vamos, vamos, vamos! Boa! 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 A intenção que o Breno saiu! Boa, gente! Boa! Espirou! Espirou! Morreu! Bora, bora, bora! Vem, vem, vem! Foi liso agora! Foi liso agora! Não, quem tá trabalhando te ajudo! Olha o verde! Olha o verde! Boca a bola, joga a bola! Agora, gol! Boa! 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 Boa. 옆ado. O boy Boa! Se não, hein! Pode jogar agora! Fica essa aí! Há água! Tem alguém conversar com alguns, com a senhora lá, com a senhora. Nessa cidade, às vezes tem a internet também, que é bícola pra cá pra mituba. É mituba não, pra região. Fazer o que aqui? Fazer fumar se a gente sabe. Ah, tá perfeito, tá perfeito. Os nossos filhos, os homens, eles não tem feito nem. Eles não tem o cara de errado. Mas o jogador tá fazendo tudo. Mas a bola pro goleiro é mais forte do que o que eles querem. E é mais assim, a gente já deu uma bola bem forte, a cabeça pegou, porque acabou. Acabou. Só tu, Gustavo, porra! Entendeu? Perfeita de travou! Deixa eu pegar isso aqui. Nossa! Vamos, vamos! Mais um meio ali! Ô, Guga! Vem, vem! Vem, vem! Vem, o Gabriel! Vem, vem! Vem, valeu! Encontar o fonte! Eee! Eu me aproximei e tá na hora do gol, eu nem me lembro mais onde era. Valeu, 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 valeu! Tira, Mateus, esse é o vírus! É, vamos ver quanto tu vai tomar também, tem? Hã? Mas 15 agora não foi? Não, mano. Quem não se viu? Mas podia fazer só uma noite, tá? Ei, vem, fechou uma coisa? Ah, pequena convenção... Não, só só vai te acompanhar esse. Começão onde é? Começão onde? Come... Come... Não, mas não! Ei! Ah, sou bom, sou bom! Não foi ali na marmita? Não, não. Não, não. É bom? É bom? A mãe escutou lá no centro uma senhora com pressão, dizendo que tá bom. Tem uma missa lá de uma menina lá da... Sem querer, mas é falta! Que tava gostando muito, muito. Bem gostoso. Mais atrás! Mais atrás! Mais atrás! Mais atrás! Mãe escutou, gente! Tinho! Eu tô aqui! Tinho! Melhor, eu tô aqui! Tinho! Tinho! E aí? Tá bom, gente! Tinho! 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 E aí? Mas o primeiro gol deles, o Gustavo não subiu o gol. Olha o vento! Pode ir para o lugar, pode ir para o lugar. Valeu cabeça, valeu. Isso, pegou o pão. Ele sempre está indo pela frente, Breno. Valeu lugar! Valeu lugar! Ele sempre está indo pela frente. 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 Tem que pegar o pão dentro. É que lá! Fica a boca, já quei! Ai, que que isso? Vamos! Vamos, vai! Boa, André! Tá machucado! Tá doente aí! Ó, o nosso correu ali! Não dá pra fazer o carro da puta daí, Gabriel! Não dá pra fazer o carro da puta daí, Gabriel! Não dá pra fazer o carro da puta daí, Gabriel! Tá certinho, tá certinho! Marca a zona! Marca a zona! Não desce, Gabriel! Ei, segura! Tá acabando! Falta 100 minutos! Falta 100 minutos! Vamos! Ei! Quanto tempo? Um minuto! Fica, Matheus! Vai na área! Fica! Acabou! 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 Calma! Calma aí! Tira! 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 Boa! Ai, tava errando! Tira! Tira! Tá na área! Tem ele que volte pra frente! Eu vou amarrar! Tem uma maçacada! Tu não fez sim! Cabe, mano! Oh, não deixa o carinho Tem que vir, Renato Tem que vir, Renato Ainda como se a gente estivesse jogando aqui Acompanha isso aí, Staff Acompanha, acompanha Calma sem falta Boa fardão Boa fardão Bateu nele, pô Tem juiz Tá fora Tá fora Boa, isso aí, perfeito Boa Acredita, isso aí Acredita Vem cá, vem cá Vai Vai, cabeça Não dá, não dá Por favor do vento ainda Se prepara que tu vai entrar, cara Tô preparado, Renato Acompanha, acompanha, Staff Vem cá Não pode, né? Usando a mão, pô Calma Vem cá Vem cá Vem cá Vai É naquela, Tice É naquela É isso aí Presta atenção, Laguna É, ó Aqui, ó Aqui, ó Cabeça Vai no oito Vai no oito Vai no oito, Renato Deixa jogar lá É É bom que agora eles dê os balões Uma bola Tem que fazer É, às vezes é perigoso Não sai ali, ó Ela não sai daí É, verdade Ô, puta, Pardal, que bola Agora vai, agora vai Boa cabeça, boa cabeça Não... Não toma um drible, Pardal, vai com ele Sem falta Acompanha, Pardal, acompanha, ele tá passando aí Ó, cara Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá certinho, Pardal Vem, Paulinho Passou Fecha o meio Sapo Sem falta Sem falta Sem falta, Pardal Pardão, pardão! Pardão, fecha meio Não, deixa o cara passar Isso Boa Marca a cabeça aí O 10 aqui O 10 nas costas Pardão, atrás de ti Cabeça, o 10 aí Presta atenção Tira a boca Tira a bola Tira a bola Chuta pra frente Cabeça, o que tu falou pra mim Chuta a bola pra frente Oi Cabeça, vai pra frente Fala Entro Não, não Vai Cabeça na frente Cabeça na frente Cabeça tem que brigar mais pela bola também Pelo amor de Deus Carrega, carrega, carrega Tá bom Tá bom Pra frente Pra frente Vem pro jogo Vai pra cima Vai pra cima Boa 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 Gabigol Boa Gabigol Já tá boa Tira Boa Gabigol No esi lilá ... ... Va Boa 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 Vamo lá, vamo lá, vamo jogar! Pô, ele perde a bola, ele... Agora tem que subir, tem que subir, vai! Segura! Ei, ei, ei! Vem sumir, vem sumir! Que você chupar, que você chupar! Chupar! Vem, vem, vem! Tá bom. Minha mãe. Oi! Oê! Tá bom. Tá. O Osha já me passou as fichas, e aí eu vou preencher as fichas ali certinho. Tá? Tô terminando a coisa ali e daqui a pouco eu faço. Eles nem começaram a carregar ainda. Não, pode deixar que eu passo as fichas certinho. Tá bom? Valeu. Não entendi. Não faço nem ideia, porque lá não pega celular, não pega nada. Não dá pra entender, né? É, todo lugar ruim. Ainda mais no sábado. Valeu. Tchau. Tira, boa. Tira bem, tira bem. Tira bem, tira bem. Tira bem. Tira bem. Vai, 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 tira. Vamos, vamos. Checa. Agora, prende. Bota cabeça, bota cabeça. Sobe, bota. Vai, bota. Ó, saiu, ó. Bola, 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 bola. Bola. Ah, já tá lá. Voltou só cinco minutos. Vamos ver, moé. Ó o tempo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pra casa, porra. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma, calma. Não existe, não existe. Não existe. Padrão, vamos lá. Vamos lá. Vocês quer para aí, ô caraca? Falta quatro, o que fala dos dez? Leandro, falta os dez? Por aí, cara. Quanto que falta aí, ó? Quem tá mais aqui? Falta 10, falta 10 Falta 10 Faltou aqui, vou liberar uma vaguinha pra mim Ele tá porra aí Tomar no cu Não sei Não vai entrar sou eu Quem é que entra no cu? Isso aí Não tem fila, não vai entrar Sim, eu sei O que porra é essa, cara? Vamos aproveitar esse canteio, galera O cara gosta de tomar suporte Vamos, vamos Só que não deu, perdão Vamos, só que não deu Vamos, só que não deu Vamos, né, velho Vamos, né, velho Se mete Vem, vem Vamos, né Vamos, Renan Com a briga Corre, né Vamos, galera Vamos, pussar e parte O que é o Renan? 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 Todo o Renan veio desse lado aqui, deu pra me fechar, cara. Ó! Ai, desculpa, Renan. Vai, desculpa, Renan. Vai tomar um... Ah! Tomou a cabeça. Tomou o goleiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Juba, 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 Juba! É meu sangue de posicionamento zero, que porra é essa? Tira, Gabigol! Vamos, vamos, Borda, vamos! Ele foi na bola, acho. Vai, Juba, Juba, Juba. Vai, Juba, Juba. É amarelo, mas agora é que faz. Vai, vai, Juba. Juba, Juba, Juba. Vai jogar pra Vinda e pra jogar, parada. Vai entrar pra Vinda. Vai entrar onde, Henrique? Tira do campo ali, porra! 3... 3... 3... 3... Oh, Gabigol! Oh, caralho. Olha ali, porra! Tá com Deus no ataque, velho. Vai entrar direita! Falta. A gente tem que ter cada um, perguntar ontem. Pô, não era nem eu, não era em mim que tava marcando, tava marcando o cara de trás, eu fiquei com dois sozinho. Mas eu falei, cara, eu falei que tem dois, daí deixaram os dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma e sai. Cabeça. Volta, volta, volta. Vem aqui. Vem aqui. Vem, vem. Vem aqui. 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 Fábio, Fábio! 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 Sem falta, sem falta Tem falta, tem falta Boa, Fábio! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Valeu, Mateiro! Quem tá valendo? Vai, Fábio! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Bem demais, caralho! Valeu, Fábio! Boa, menino! Boa, menino! A gente vai te dar! Boa, menino! Boa, menino! Boa, menino! Boa, menino! Boa, menino! Boa, menino! Sai, sai, sai! Aê! Aê! Vamos, Léza! Fábio, caralho! Boa, menino! Aê! Machucou aquela ali! A segunda ali não, né? Vai machucar com o batente pra caralho também, porra! Ei, pegou, hein! Tá pior! Entra aí, entra aí! Entra aí! Pô, tá empatado, cara! Melhor acabar agora, né? Melhor acabar agora, né? É sim! É a última! É a nossa! Él, él, él! Entra aí,還是! Ei! Ei! Ô, ain! Boa! O Branta peixinho, mano! Verdade, meu! Ô! O Brent tá jogando bem caralho Viu o peixinho agora no vice? Ei, presta atenção porra Ei, presta atenção porra Ô Renan, para de discutir um minuto Começa, começa Começa, começa Vai, Renan, marca Vai, Gabriel, vem esse Não vai seco, não vai seco Não vai seco Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai no corpo, vai no corpo, cabeça Passou Vamos, cabeça, vamos, cabeça Falta 20, cabeça Volta, cabeça, volta, cabeça, volta Vai, volta, porra Tá todo mundo atrás, cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Valeu, valeu Vem cá Nós temos o jogo, tá ótimo